Está comigo no estúdio o deputado federal mais votado na última eleição, Amon Mandel, que na sexta-feira se lançou pré-candidato à Prefeitura de Manaus. Deputado Amon, muito obrigado por estar aqui. O que eu li muito no final de semana, críticas a seu respeito, é que o senhor não termina mandato. Não terminou o mandato de vereador, não quer terminar o de deputado federal, vai terminar o mandato de prefeito se for eleito? Ronaldo, além de uma questão de direito constitucional, seria impossível não terminar para se candidatar a outro cargo por uma questão de idade, é importante notar ali que foi o povo quem me escolheu e me pediu pelo mandato de deputado federal e é o povo quem está me pedindo e deve provar ali nas urnas se me quer na Câmara dos Deputados ou na Prefeitura de Manaus. O que eu não posso é me omitir e saber que se eu não der essa opção para a população de Manaus, sabendo de todos os bastidores que ocorrem e que nós temos outros pré-candidatos que não têm a mesma intenção ou coragem de extirpar as pessoas ligadas ao crime organizado de dentro da estrutura da Prefeitura de Manaus, a gente vai estar condenando essa cidade ali a continuar com essas pessoas no poder e eu quero tirá-las. O que foi que aconteceu, a sua retirada momentaneamente da campanha? Que estratégia foi essa? Dar um recuo numa candidatura que a gente já achava que era visível naquela altura, já no ano passado já estava muito clara uma candidatura a prefeito. O senhor deu uma recuada e volta agora. Por que foi isso? Ronaldo, tentaram me intimidar, fizeram um jogo sujo ali com algumas questões familiares, questões de baixaria mesmo que não venha ao caso aqui, mas eu tomei uma decisão e decidi enfrentar tudo isso agora em janeiro, depois de o estopim que aconteceu no dia 4 de janeiro de 2024. Acho que não dá para se acovardar diante de pessoas que jogam sujo na política e se eu não colocar o nome à disposição eu vou estar ali sendo covarde e deixando essas pessoas dominarem a cidade de Manaus e o estado do Amazonas. Me diz, como é que está sendo a sua vida? Você chegou aqui dizendo aqui, quando você sentou na cadeira, como é que estão as coisas, você disse que muita confusão. Fala um pouquinho dessas confusões. A política é sempre assim, né, Ronaldo? Muita confusão por metro quadrado, toda reunião é tudo certo, nada resolvido, a gente levanta, aperta as mãos e espera que as coisas mudem, mas infelizmente outros mandatários acabam ali só fazendo, levando a política como um jogo, quando na verdade ela não deveria ser um jogo. Ela é algo muito sério e que diz respeito ao futuro da cidade de Manaus, do Amazonas e do nosso país. O Neuto Corrêa estava dizendo ainda pouco, comentando, ele esteve lá no evento de sexta-feira quando você se lançou candidato a prefeito e ele citou aqui algumas pessoas muito ligadas ao Amazonino Mendes, o Humberto Miquiles, a Mônica Mendes, o Paulo Castro que está com você, que era o assessor de impresso do Amazonino. Você se sente assim, um herdeiro do espólio de Amazonino Mendes, do espólio político dele? Olha, não necessariamente isso não sou eu quem tenho que dizer. Eu acho que tem uma pessoa que está viva ainda hoje, que é o filho dele, o Armando Mendes, que é, na minha opinião, a pessoa mais adequada para responder qualquer coisa relacionada ao espólio de Amazonino Mendes. Mendes, mas existem sim muitas pessoas que ficaram órfãos após a morte do Amazonino e essas pessoas são pessoas muito capacitadas que devem ser valorizadas. O Paulo hoje não está comigo, está com o partido, com o Cidadania, na assessoria de imprensa. É uma pessoa super capacitada, super inteligente e que eu acredito muito na capacidade técnica. Assim como o Humberto, que foi candidato a vice dele, é hoje o nosso coordenador político. Acho que eu tento sempre pegar ali o lado bom de cada um. É evidente que qualquer um que tenha vivido ali por muitos anos no meio político deve ter algo a ser questionado, porém, essas pessoas são as que eu acho que menos tem coisas a serem questionadas e são as pessoas que mais têm algo de positivo a oferecer. Então, eu gosto muito ali da sagacidade delas, admiro-as e, por isso, quero elas sim conosco, mas, por enquanto, estão com o partido. Amor, você está com 23 anos somente, 5 anos na política. Você se acha preparado para governar uma cidade que tem mais de 2 milhões de habitantes e mais de 2 milhões de problemas? Você está preparado para enfrentar isso? Sim, Ronaldo, eu tenho certeza que nós temos plena capacidade de fazer diferente do que está sendo feito hoje. Além de uma comissão de doutores e especialistas que me acompanham na elaboração do plano de governo e que deve ajudar também na aplicação desse plano, nós estamos oferecendo ali, entre uma das primeiras vezes nessa cidade, a possibilidade de a população realmente ser a autora desse plano. Então, muito embora nós tenhamos essa comissão, nós estamos ali fazendo isso junto com o povo. E por estar junto com o povo desde já, eu acredito sim que temos essa capacidade de fazer diferente, de tirar o nepotismo de dentro da política, de escolher um nome técnico para a Secretaria de Educação e não a irmã, o primo, quem quer que seja, de escolher um nome técnico para compor a Secretaria de Infraestrutura e todas as outras secretarias. Eu já mostrei isso anteriormente ali na Câmara Municipal e também na Câmara dos Deputados, através de processos seletivos. E é isso que eu quero levar para a Prefeitura de Manaus. A possibilidade de nós escolhermos, aliás, a garantia e a certeza de que vamos escolher através de métodos justos e que levem em conta a capacidade técnica e não a amizade ou o QI, o famoso Quem Indica, para escolher os secretários municipais e toda a equipe que os acompanha. Você falou em fazer diferente. Fazer diferente é isso. O que você faria diferente do que está sendo feito hoje na cidade? Bom, além de não colocar a minha irmã como secretária de Educação, eu certamente não gastaria dezenas de milhões de reais, 58 milhões de reais, ali só com tampas de bueiro, equivalente a quase 15 mil reais só para cada tampa de bueiro. Também não gastaria dezenas de milhões ou centenas de milhões de reais só para pintar a cidade com as cores que remetem ali à campanha de 2020, como o prefeito tem feito. Então eu acho que essas coisas que precisam mudar são evidentemente uma falta de prioridade, um deslocamento ali da atenção da prefeitura de Manaus e esse dinheiro poderia ser gasto para melhorar a nossa educação, para melhorar a nossa infraestrutura, para impedir ali o alagamento em determinados pontos da cidade quando chove, etc. Quais são os políticos que você vai procurar para marchar contigo nessa eleição? Quem que você gostaria de ver no seu palanque? Ronaldo, eu gostaria de ver o povo no meu palanque, não políticos. Então eu não tenho intenção nenhuma de caminhar junto aos grandes caciques do nosso Estado e quero ter uma campanha independente, como sempre fiz, desde o início. O que você pode falar sobre a manifestação que aconteceu ontem lá na Avenida Paulista? O que você achou daquele movimento ali do Bolsonaro, que está sendo acusado de tentar um golpe de Estado e ir para a Avenida para falar em democracia, em Estado democrático de direito? O que você acha sobre isso? Olha, ontem amenizaram um pouco o discurso na manifestação. Eu vi o ex-presidente Jair Bolsonaro pedindo paz e é isso que eu defendo para o país. Independente de quem seja a pessoa que pede essa paz, eu acho que o nosso país precisa de pacificação e não de polarização. Eu sempre digo, a polarização só interessa a duas pessoas nesse país, a Lula e a Bolsonaro. E eu acho que nós temos outras pessoas que têm a capacidade de governar o nosso país, que têm a capacidade de trazer a mudança. E se a gente conseguir finalmente alcançar essa paz, ao invés de tensionar mais o nosso cenário político, talvez a gente consiga superar esse episódio no nosso país. Agora, o Bolsonaro falou ontem, pediu anistia. Anistia depende do Congresso Nacional, o senhor é um congressista. Anistia para quem depredou o Congresso em 8 de fevereiro de janeiro do ano passado. O senhor votaria a favor da anistia para aqueles presos? Eu acho que isso tem que ser olhado caso a caso, porque certamente tinham pessoas lá que foram só para vandalizar, e eu não acho que quem foi lá para depredar, para causar o terrorismo, deveria ser anistiado. No entanto, existem sim pessoas ali que são idosos, que são mães de família, que estavam ali acompanhando, que estavam no entorno e que não se envolveram diretamente nas atividades de depredação. As pessoas que estavam se manifestando não deveriam ser condenadas ali pelo erro de outras pessoas que estavam, evidentemente, causando terror e destruindo tudo. Quem estava fazendo o errado não deve ter a mão passada por cima da cabeça. Amor, você estava estudando curso de Direito. Você continua fazendo o curso ou você suspendeu a faculdade? Eu terminei um curso de Gestão Pública, Ronaldo, no Ensino Superior. Faço o curso de Direito, fazia inicialmente na Universidade Federal do Amazonas, na UFAM, mas eu transferi para o IDP, lá em Brasília, por conta ali do mandato de deputado federal, facilitou um pouco. E faço também, como hobby, o curso de Jornalismo. Ah, é? Também? Vai ser colega. Sim. Bom, Amor, e como é que vai ser a sua campanha? Vai ser baseada em rede social? Porque dinheiro você não tem, né? Olha, a minha campanha é baseada em propostas. Eu já apresentei ali um estudo preliminar, com centenas de páginas, elaborado pela nossa Comissão de Especialistas. E eu espero que essas propostas e todas as sugestões que a população tem nos dados, já recebemos mais de 200 sugestões só nesse fim de semana. Então, a população tem ali participado. Quando a gente saiu daquele evento do lançamento da pré-candidatura, já tivemos ali algumas centenas de pessoas que decidiram ali se reunir e participar do debate com a nossa comissão. E eu acho que apresentar essas propostas, indefinidamente de onde seja o canal, seja nas redes sociais, seja pessoalmente, é o caminho certo para se chegar à Prefeitura de Manaus. E eu não estou vendo ali outros pré-candidatos, ou pretensos pré-candidatos, apresentarem propostas para a nossa cidade. Bom, Amor, eu não vou te perguntar sobre propostas ainda, porque é muito cedo. Você acaba de dizer que vai começar a formatar isso com uma comissão de doutores, né? De doutores na universidade que você está procurando? A gente tem gente da UFAM, o professor doutor Daniel Gerrard está coordenando um grupo ali, ele é pós-doutor e professor da UFAM, e foi convidado ali por conta dessa sua capacidade técnica. Mas, além disso, nós temos muitos outros especialistas, tanto do Amazonas, a prata da casa é boa, quanto gente de fora também, e todas essas pessoas estão ali cooperando para chegar a um consenso do que deve ser a melhor solução para a cidade de Manaus. Isso tudo consultando a população e dando vez e voz para quem está nas ruas. Qual é o perfil do vice? Olha, eu acho que deve ser uma pessoa de fora da política, que não tem mandato. Que não seja político? Não necessariamente, mas que não tem mandato e que tem experiência. De preferência, uma mulher. Ok. Amon, a gente vai se encontrar outras vezes, né? Porque o processo político está começando. Te agradeço a preferência de ter vindo aqui, em primeiro lugar, depois do lançamento da candidatura, e espero vê-lo em outras oportunidades. Muito obrigado pela presença aqui. Muito obrigado, Ronaldo. Tchau. Tchau. Tchau.